Muito bem, hoje o time de vôlei de Pindamonhangaba tem mais um compromisso pela Superliga Nacional Masculina. A equipe recebe o Canoas do Rio Grande do Sul às 8 horas da noite no ginásio Juca Moreira e precisa vencer aí pra sair da vice-liderança, né? Vamos ganhar o jogo pra poder conquistar mais uma vitória que é importante no campeonato. Vambora, hein, Pindam? A gente sabe que os torcedores comparecem e a entrada é gratuita. Galera, lembrando que a gente continua com a nossa promoção do Futebol das Estrelas. É só você responder por que você merece ser um titular do Jogo das Estrelas. Amanhã tem novidade aqui no programa e além disso, ó, tem a promoção também da camisa do São José. A gente vai trazer novidades também em matérias sobre o São José Esporte Clube. A Inova Esporte Center mandou pra gente, tem a bola da Wilson, que é novidade também, é lançamento. E quatro convites pra Estância Nativa Sertaneja pra você curtir o Clube do Pagode com o Pixote Domingão. Tudo isso amanhã a gente dá o resultado aqui no programa, tá bom? Boa sorte. Antônio Carlos ficando por aqui. Felizes pela vitória do Corinthians, do São Paulo e também do São José Basquete, que é o principal. Você não precisa ficar feliz, não, tá? Não tem por que ficar. Mas assim todo mundo fica bem, né? Eu gosto de todo mundo bem e feliz. O futebol é cíclico, um dia em cima, um dia embaixo. Ah, coisa boa. Não é coisa boa. Não, tá bom. Eu fiquei muito��! Tchau. 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau